Olá, sejam muito bem-vindos. O que eu já conquistei morando sozinha ao longo desses anos, tá? Então, já fica aqui comigo no canal, tá? E bora pro vídeo, tá? Gente, gente, eu tô tentando tirar essa televisão daí, porque eu coloquei ela nesse local, mas eu não gostei de jeito nenhum. Porque aí as pessoas verem tudo que eu estiver assistindo, dá pra os outros apartamentos verem, sabe? Então, eu me arrependi bastante de colocar essa televisão aí. Então, eu vou tá fazendo a mudança agora aqui na minha sala, tá, gente? E acompanha comigo, tá bom? Bora pra esse vlog nesse minutinho, tá, gente? Vocês não têm noção, não, gente, do sufoco que foi pra me tirar essa televisão, pra fazer essa mudança aqui na minha sala, tá, gente? Eu sofri demais. E eu fui logo colocá-la lá no quarto, né, minha gente? Pra não bater e quebrar, né? Então, agora eu vou tá tirando o coisinha que ela fica, que é o aparador, né, que fica... Sei lá como é o nome desse negócio aí, gente. É, que segura a TV na parede. Então, ah, lembrei, é suporte, tá? Então, eu tô tentando tirar aí, gente, é muito duro. Eu ia chamar uma pessoa, mas aí eu ia ter que pagar 30 reais pra pessoa só tirar ele de um lado e colocar no outro lado. Então, eu digo, não, eu acho que eu consigo fazer isso. Só que as buchas não saíram, tá? Então, eu tive que ir comprar mais duas buchas pra colocar no furo que estava da outra parede do outro lado, tá? Então, fui lá, comprei, voltei rápido, tá, gente? E agora eu vou colocar, tá certo? Olha só. Não dá pra vocês ver direito, né, gente, por conta da claridade. Mas olha lá os buraquinhos do outro lado da TV, que é onde ela era antes, tá? Então, eu vou colocar eles aí agora, tá? Então, eu vou colocar eles aí. 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 Ah, gente, eu não tenho onde colocar esses fios da internet. Então, eu peguei e amarrei ele no cabo da TV, ó. Gente, como vocês puderam ver aí, né, o sufoco que eu passei. Então, ficou assim, tá? Eu mudei a posição do sofá, coloquei ele pra cá. Catarina está ali, ó, brincando, ó, quem brinca é ela, tá? E ela é reinando igual uma criança. Então, aí ficou assim. Eu coloquei as coisas, né, da internet aqui, pendurada, amarrei elas aqui no fio da TV, gente. Um perigo, né? Mas eu preciso arrumar dinheiro pra comprar um móvel pra colocar aqui, ó, pra poder colocar essas coisas. E o motivo de eu mudar a televisão daqui, desse lugar que ela tava pra lá, que ela era aqui, né, minha gente? Aí aqui tinha um móvel. Aí eu peguei, fiz a mudança do móvel aqui da sala e peguei e coloquei a televisão ali. Só que assim, eu não pensei que eu ia achar tão ruim a posição da televisão ali. Por quê? Porque o que eu estiver assistindo aqui, nessa posição que ela tava, todo mundo vê, entendeu? Esse da rua e da... Porque ela ficava bem pertinho da janela. Ainda tem um detalhe. E ali tá, chove, quando eu abri ali, aí chovia. Aí eu tava com medo de bater também chuvisco de chuva nela. Por isso que eu tirei de lá, entendeu? Esse aí ficou assim, tá? É, eu tenho que comprar um móvelzinho aqui pra cá, minha gente. Uma prancha, eu não sei o que é que eu vou colocar aqui. O que é que vocês acham, hein? Porque eu já tenho essas duas pranchas aqui, ó. E aqui era o móvel embaixo, né? Pra quem acompanha aqui o canal sabe. E aí eu tirei, aí fiquei sem móvel pra colocar essas coisas em cima. E as duas buchas daqui eu não consegui tirar. Então eu tive que ir lá na venda, comprar umas duas buchas pra poder eu colocar ali. Como aquele furo tava ali, então deu pra aproveitar assim e ter que chamar alguém pra cá, né, minha gente? E eu tenho que comprar, sabe o quê, gente? Uma bucha pra passar aqui, ó. Nessa parede, gente. Ela tá tão preta que vocês não têm ideia, não, de como ela tá preta. Aí não tem aquela buchazinha, né, que a gente passa aqui e tira essas manchas da parede. Então eu tenho que comprar uma dessa também. Minha gente, é tanta coisa pra comprar. Não tem nada pra você ganhar, né? E a televisão ficou meia torta, tá? Só que quando aparecer um rapaz que ele faz serviço aqui, eu vou chamar ele pra ele dar uma ajeitada melhor, né, pra mim, né? Ih, meu Deus, tô quase careca. Então vamos falar das minhas conquistas, tá, gente? Primeiro que é tudo, né, minha gente? A melhor conquista que eu tive ao longo desses anos, morando sozinha, foi o meu apartamento, graças a meu bom Deus, tá? Mas pra chegar até aqui não foi fácil, tá? Até porque, gente, o fácil já fizeram, tá? Então a gente não pode correr atrás do fácil, porque o fácil, no final, é choro, tá? Então o que acontece? Corri muito atrás, batalhei bastante pra conquistar tudo que eu tenho hoje, tá? E chegar até aqui. Cheguei no meu melhor? Ainda não, tá? Porque a gente é assim, tá sempre querendo mais e mais, né? Isso mais é do ser humano, né? A gente é assim. Porque se não tiver, como é que se diz, conquistas, não tem sabor à vida, né? A gente tá sempre querendo conquistar alguma coisa na nossa vida, né? Então, o meu AP foi uma das melhores conquistas em toda a minha vida, né? E claro, né, gente, ao longo dos anos, vieram os objetos pessoais, claro. Não foi fácil, não, tá? Conquistar essas coisas, não. Eu pagava aluguel, então nunca conseguia construir nada na vida, porque era comendo e assando todos os dias, tá? Então, gente, eu falo muito essa palavra, então, me perdoa, tá? Mas é hábito meu mesmo, tá? Ao longo desse tempo, eu tive muitas conquistas, né? E principalmente depois que saiu o meu apartamento, é claro, né? Por quê? Porque depois que saiu o meu apartamento, a parcela é baixinha, então dá pra gente conquistar outras coisas também, né? Porque você pagar 650, 700 reais de aluguel e depois você passar a pagar 80 reais por mês de apartamento, gente, não tem coisa melhor não, tá? Isso é uma maravilha, é uma dádiva, por isso que eu digo sempre a você, confia em Deus, entrega os teus planos ao Senhor, se você ainda está aí na conquista da sua casa própria, pra você querer morar sozinha, tudo, então entrega ao Senhor, confia nele, tá? Não queira fazer do seu jeito, porque do seu jeito não dá certo, só dá do jeito de Deus, né? Eu sei que a gente sempre quer fazer do nosso jeito, mas nunca dá certo. Então, aí eu fui conquistando as coisas, tipo prato, panela, como é que se diz? Tudo que eu tenho hoje foi a conquista de muito suor, muitas vezes, muitas renúncias, muito choro, tá? Abrindo mão de coisas que eu queria fazer, não podia fazer, porque se eu fosse fazer tal coisa, não dava pra comprar minhas coisas pra dentro de casa. E até hoje eu sempre dou prioridade às minhas coisas. Então, ao longo desse tempo, eu fui conquistando televisão, geladeira, tudo, gente, tudo eu fui conquistando aos poucos, tá? Pra quem acompanha aqui o canal, você acompanha o canal aqui há quanto tempo? Me fala aqui nos comentários, tá? Se você já acompanha o canal, desde quando eu morava lá embaixo, me conta aqui o que eu quero saber, é importante saber, tá? Gente, não deixa de comentar, o seu comentário é importante. Dê a sua opinião, independente se os outros vão gostar, ou eu, ou não. Mas dê sempre a sua opinião e fale aqui, tá? Então, gente, se você tá em busca de comprar, de comprar não, de ir morar sozinha, te dou um conselho. Começa logo, como é que se diz? Aos poucos, tá? Que aos poucos se vai ao longe. Gente, é uma delícia você ir conquistando as coisas aos pouquinhos. É tão bom quando você compra um garfo, uma faca, como é que se diz, um prato. Gente, cada coisa que tem no meu apartamento hoje, tem sabor de conquista, sabor de mel, tá, gente? Porque isso é muito gostoso, você conquistar as coisas. É maravilhoso, tá? Não tem preço, não. Cada coisa, até hoje, eu comemoro tudo o que eu conquisto. Se eu compro uma panela nova, ou um prato novo, ou uma bacia, seja lá o que for que eu compro aqui no meu apartamento, eu sempre comemoro, eu dou graças a Deus, tá? Porque é uma dádiva, porque até hoje as coisas não é fácil pra mim, tá? O fácil nunca aconteceu na minha vida. Sempre foi com muita luta que eu conquistei minhas coisas. E hoje eu vivo numa maravilha. Hoje eu posso dizer que eu sou muito rica, rica da graça do Senhor, tá? Graças a Deus, como pobre, não me falta nada. Mas, pra chegar até aqui, teve muita luta, tá, gente? É tipo a história de Davi, né? Davi, pra chegar onde ele chegou, ele passou por muitos desertos. Teve que enfrentar muitos leões pra poder chegar aonde ele chegou. Agora fica um pouquinho com a musiquinha, tá, gente? Que eu tô cansada de tanto falar. Volto já pra narrar mais pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, você está vendo aí, eu com esse pacote de café, colocando coisa dentro, é lixo, tá, gente? E óleo também, óleo de cozinha, que eu cozinhei peixe, cozinhei não, fritei e coloquei tudo dentro daquele saquinho e coloquei no lixo, tá, gente? Eu não gosto de colocar o óleo na pia não, tá? Pra não entupir a pia, eu tenho o maior cuidado, gente. Se a minha pia é entupir, é porque realmente aconteceu, tá? Mais cuidado eu tenho, tá? Porque depois o problema vem é pra mim mesmo, nesses apartamentos assim, você sabe, é muito complicado, né? Então, gente, como eu tava dizendo, né, pra vocês, né? Então, foram muitos dias de choros, de lágrimas, abri mão muitas vezes de ir pra praia, de ir pra coisas, né? E até hoje eu abro mão, tá, gente? Porque não tem coisa melhor do que eu estar na minha página, na minha casa. Não tem melhor não, de jeito nenhum. Então, sempre eu abro mão de muitas coisas, coisas supérficas que não vai me levar a nada pra ter o conforto da minha casa. Gente, não tem bom não, você ter o conforto da sua casa, ter a sua paz, é maravilhoso, tá? Só tá faltando eu ganhar na Mega Sena pra ficar mais em paz ainda, né? Sem me preocupar em trabalhar pra poder o dinheiro, pra o dinheiro vir assim, ó. Uh, do nada, é bom demais, né? Ai, meu Deus, já tô conversando besteira, né, gente? Agora, olha só, tô enxugando essas pandelas aí, né, gente? Porque já não tenho mais onde colocar, porque eu já coloquei um monte de prato ali naquela bacia. Gente, eu não, eu coloco lá em cima do filtro, vocês viram? Eu ia colocar depois de existir, não sei porquê. Então, o que é que acontece? Eu não gosto de enxugar prato de jeitinho, então eu vou lavando, boto dentro dessa bacia e deixo ele secar por eles mesmo. Aquelas pandelas eu enxuguei elas, porque não tinha onde colocar, então eu tenho que colocar elas embaixo do armário logo, e por isso que eu enxuguei rapidinho elas. Mas eu tenho o maior prazer de organizar meu apartamento, deixar tudo organizadozinho, porque foi Deus que me deu, né? E pra me conquistar ele foram muitas lutas, muitas batalhas mesmo. Mas graças a Deus que eu venci, né, gente? Agora só falta mais uma coisinha que é um sonho que eu tenho desde criança pra me conquistar. E eu sei que eu vou conquistar, porque Deus proverá na minha vida, eu creio, em nome de Jesus, tá? E eu vou conquistar esse desejo do meu coração. Ah, gente, é muita coisa, né? A gente sempre quer mais e mais. Muitas vezes, pessoas não conseguem alcançar os seus objetivos porque se sabotam, né? Então, o meu conselho pra você que vai morar sozinha, para de se sabotar e achar que você não consegue, tá? E você consegue. A minha geladeira, né, gente? Foi a minha primeira, acho que minha primeira conquista morando sozinha. Gente, essa geladeira tem mais de 10 anos. Essa geladeira tem mais de 10 anos, tá, gente? Bota mais de 10 anos isso. Então, essa é uma conquista que eu conquistei, que eu colocava as coisas na geladeira do povo, então era muito complicado pra mim, tá? Hoje ela faz muitos anos, né? Muitos anos mesmo, tá? Que eu conquistei ela. E até hoje ela me acompanha e ela tá super, hiper, mega conservada. Gente, o importante de você, né, conservar as suas coisas. E aí, ó, tô mostrando pra vocês as minhas conquistas, meu banheiro arrumado, né? Minha cozinha, como eu mostrei pra vocês agora. Minha cara de felicidade escondendo o dente que tá com o defantezinho. Meu sofá. Ah, esse sofá é muito antigo, tá? Me acompanha já há muitos anos. Essa televisão daqui, ela não é tão velha. Ela vai fazer um ano, ainda tô pagando ela, mas essa é a terceira televisão, tá? Eu morando sozinha e eu conquistei. Ah, gente, esqueci de mostrar pra vocês também minha máquina, minhas coisas, né? E, claro, né, o meu apê. Tô mostrando pra vocês, né? Acharam o meu apê. Graças ao meu bom Deus, que Deus me deu. E conquistei a Catarina, que chegou na minha vida. Ai, gente, ela é uma fofa, tá? Agora pensa numa menina que reina ela. Meu guarda-roupa velha. Gente, esse guarda-roupa já tem uns sete anos. Isso é tudo conquistas, morando sozinha. Agora sim vai dar pra mim conquistar minhas coisas. E aqui é o meu closet, né? Tô mostrando pra vocês. E o meu escritório, claro. Mas assim, ao longo desses anos foram muitas conquistas. Muitas batalhas perdidas. E outras vencidas, né? Porque a vida é assim. A gente perde e ganha. Perde e ganha. E a minha companheirazinha tá aqui, atrás de mim, ó. Graças ao meu bom Deus, gente. Tô muito feliz, tá? E esse foi mais um vídeo aqui do canal, tá? Muito obrigada por assistir, rapaz. Isso foi muito a vida.